Eu ri quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha e vou sentir saudade do tempo em que você era minha Eu pensei, tadinha Eu te esqueço, mais rápido do que o queniano faz sem milhas Mais rápido do que o flash dobra aquela esquina E pra te provar, e pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu Você, o quê? Tchau